Música Oi pessoal, tudo bem? Conforme prometido, estamos aqui para começar as reviews da segunda temporada de The Handmaid's Tale episódio por episódio e a gente acabou de assistir e agora vamos falar sobre o primeiro episódio da segunda temporada que estreou essa semana Começou com um soco na boca para variar? Começou exatamente como eu achei que ia começar Eu achei que eles não iam ter coragem de matar aquele monte de aias Sim, com certeza E o Nick dando um jeito de salvar a Adil É, mas eu acho interessante que mesmo ela estando grávida, mesmo ela tendo todas aquelas regalias vamos dizer assim, proteção que ela tem Isso também não significa absolutamente nada para que ela não vai ter uma vida de merda se ela continuasse desobedecendo aquilo que foi feito E também da forma como deu para imaginar também que a Aunt Julia Aunt Lydia Ficaria colocando ela contra as outras por conta de ela ter guardado esse segredo e ter colocado todo mundo em risco sabendo que ela não ficaria em risco Pois é Então acho que foi uma boa... Só que claro, no final das contas tudo foi para o saco porque na... Não, agora foda-se ela está fugindo Então, tipo, todo aquele build que teve ali no começo, assim, foi para a Koku ir A não ser que aconteça outra coisa e ela volte, né, mas... É, pois é Eu achei que foi bem tenso aquele começo Bastante Aquele visual delas com aqueles... com aquelas focinheiras Para não falarem nada e aí entrando no Fenway Park e vendo todas as forcas e com a corda no pescoço Só para, tipo, ser um sustinho, sabe? E eu achei que tudo foi bem tenso E elas passando também por dentro de... parecia aqueles negócios de tocar gado, né? Tocar gado é um... De tocar gado Exatamente Elas pareciam gado Elas pareciam gado, exatamente, porque elas descem dos caminhões e são... Não é que nem ovelha, assim, que tem que estar dando choque para elas ficarem indo no lugar certo E aí elas passam por aquele túnel que é cheio de luzinhas, igual os túneis de... de abate E aí elas vão para o abate e não acontece nada E a forma de tortura deles, eu acho que eles são muito inventivos com a forma de tortura deles Sim, com certeza Segurar uma pedra na mão na chuva, é o... Eu nunca vi, tipo, uma tortura desse jeito É, é para pegar e contestar aquele gesto que ela fez no final da temporada Sim, com certeza, absoluta E depois... É todo interligado É, e depois ela queimando a mão das Ayas também Nossa, aquilo lá foi horrível Foi horrível Foi bem chocante Ainda mais com o contraponto da maneira como eles tiraram a mão do Warren, que é o... O... O da Janine Uhum Que teve um caso com ela quando era proibido Off Daniel, não é? Não, ela era a Off Warren primeiro Off Warren, é, certo E aí ela... Ele removeu a mão num... Num hospital, com anestesia, tudo certinho E elas não E elas são... Mas ele sempre foi bem perturbador naquela cena E eu acho o que mais me deixa irritada nessa série é a questão de que eles tratam as Ayas como se elas fossem menos do que todos os outros Sendo que elas são as peças mais importantes Sendo que elas são as peças mais importantes em continuar com a humanidade É E elas são tratadas como infiéis, como o que elas não merecem Porque foi isso que a Serena, a Mrs. Waterford, disse pra June, sabe? Que ela não era... Não era merecedora de carregar o filho dela, sabe? De ter um filho pra ela E isso me deixa muito puta essa cara, sabe? É, eu acho que deve entrar a questão deles de considerarem elas pecadoras Porque elas não se... Nenhuma delas é voluntária pra ser Ayas, né? Todas elas precisam ser catadas à força E aí entra toda a questão da teológica É, a questão teológica é muito interessante Muito bizonha também nessa questão E em paralelo a gente teve mais um pouco de flashback De antes de tudo isso acontecer Da postura já estranha que as pessoas tinham em relação a crianças Sim, aham Porque no mundo as crianças estão ficando cada vez mais escassas E aí a pessoa questionando a June se... A vida dela era mais importante que a filha dela Porque as crianças eram bens preciosos, etc, etc, etc E daí eles entrando em estado de lei marcial em Boston E a Casa Branca sendo explodida Um momento de total terror Eu não consigo nem imaginar como eu ia me sentir Se a gente ligasse a TV e a gente ligasse a TV E a nossa cidade estivesse em lei marcial E alguém tivesse explodido Brasília tudo E uma revolução Não seria tão ruim Ah, mas não é a questão das pessoas que estão lá É a questão... Eu entendi A explosão da Casa Branca não foi necessariamente uma crítica ao governo Claro que não Uma total obliteração do sistema de governo Da democracia E é isso, esse simbolismo que é o que choca E é por isso que todos os filmes de alienígena Filme de desastre Sempre a Casa Branca que é destruída Exatamente Uma coisa interessante também É que a gente tem um pouco mais de desenvolvimento da Aunt Lydia Que a gente comentei até na nossa review Que eu queria ter visto mais dela E a gente tem um momento muito interessante dela Que é logo depois que ela descobre que a June tá grávida A forma como ela reage sozinha Ela manda a Nessa aí Ela começa a chorar E ela tem alguns momentos de... Que eu não consegui identificar o que quis dizer aquele momento Ela tá se sentindo mal pela June Ela tá se sentindo mal pelo que ela vai ter que fazer a partir de agora Ela tá se sentindo mal porque ela se sente culpada Porque ela torturou a June, sabe? Ou ela se sente feliz Genuinamente feliz Porque tem uma pessoa grávida Porque ela começou a bater o sino feliz da vida E começou a chorar Sim, porque se ela não... Não é 100% devota disso Que eles estão... Dessa religião, entre aspas Sim Que eles empregaram Ela é uma ótima atriz Porque ela não deixa transparecer em nenhum momento Exatamente A infelicidade dela com o lugar Ao contrário da June que tá sempre chorando Ou com cara de co Ela tava muito... Ela tava muito fodida nesse começo Sim Mas eu tô gostando Eu realmente... Eu acho que ela... Que a Elizabeth Moss é uma boa atriz A gente falou isso na... Na outra... Na nossa review Mas... Porque eu gosto da forma como ela lida A Maria não gosta tanto Mas eu ainda acho que ela tem uma... Ela consegue guardar bem pra ela Assim e demonstrar com... Sem muitas expressões Eu acho... De novo o que eu falei pra ti E o que eu falei naquela review Eu acho que as pessoas Normalmente Tem reações diferentes A diferentes situações E a June tem a mesma reação A todas as situações Porque ela tem que reprear, né? Ela não tem como fugir disso Tudo bem Mas aí na cena final A gente viu uma coisa diferente, sabe? Eu achei que a cena em que ela corta A orelha dela fora O marcador dela Foi extremamente... Profunda Foi extremamente tocante Eu senti a dor que ela sentiu E eu espero que daqui pra frente Que ela não vai se... Se refrear A gente vai ver outras coisas Daí eu vou me provar errada Entende? Sim Vamos... Espero que isso aconteça realmente Porque aquilo que ela diz no fim Que agora ela tá livre Daquilo também foi muito forte Eu achei toda aquela cena Foi bem legal Eu só fiquei meio assustado Que no final das contas Quem tava ajudando ela Era o Nick Eu fiquei tipo Hummm Não vai dar bom isso aí Mas ainda assim Enfim, vamos ver Tem mais episódios pra gente ver De Handmaid's Tale já E eu tô bem curioso Pra saber se Esse plot dela fugindo Vai se manter Ou se ela vai ser presa logo Em seguida Provavelmente ela deve ser presa Até o final da temporada de novo Gente, tá muito fácil Fugir desse lugar É A personagem da Samira Wiley Fugiu e ninguém parou ela E ela foi pro Canadá Pois é Eu fico em dúvida na verdade Porque eu achei que Os caras são muito presentes demais Em todo lugar Sabe? É um país inteiro Como é que as pessoas não vão conseguir Fugir de um país inteiro, sabe? Eu até acho que Pouca gente fugiu até agora Mas vamos ver Eu quero ver como é que vai se desenrolar Essa temporada aí Porque ela começou bem bombástica Verdade É isso? Então é isso gente Essa foi a nossa review Do primeiro episódio Da segunda temporada De The Handmaid's Tale Como sempre não esquece de deixar O que vocês acharam Nos comentários Dar joinha Se vocês gostarem do vídeo Compartilhar nas redes sociais Se inscrever aqui no canal E dar uma olhada na nossa descrição Tem o link do nosso grupo no Face Vão lá conversar com a gente Tem o nosso link Patrocinado da Amazon Comprando o conto da Aya Por ali Vocês ajudam o canal E tem o link do nosso apoia-se Onde você pode nos apoiar Com a partir de um real por mês Pra gente continuar Fazendo conteúdos como esse Tá bom pessoal? Até a próxima Tchau 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 Tchau